A Volkswagen, orgulhosamente, apresenta um novo Golpe. Um carro totalmente novo. Novos faróis, nova frente. Muito mais moderno. E olha essa traseira. Sensacional. Novo painel e um interior como você nunca viu. Esse design, lindíssimo. Mas ainda é um Gol. E aí? Encontrei uns amigos. Novo Gol. Lindo como nunca. Gol como sempre. Tchau. Tchau. Tchau.